Música Prevenção define competência para julgar a adulteração de identificação de veículo em local incerto e crime conexo. A decisão é da terceira sessão do STJ. Os ministros conheceram do conflito de competência e por unanimidade declararam competente a terceira vara criminal de Uberaba, Minas Gerais, para julgar o caso. O conflito foi suscitado no Superior Tribunal de Justiça depois de o veículo ter sido encontrado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com a sinalização adulterada. O juiz criminal da cidade entendeu que o delito em apuração seria o de furto de veículo, praticado em Ribeirão Preto, São Paulo. Na cidade paulista, no entanto, o juiz entendeu que o crime seria o de receptação e teria sido consumado em Uberaba. E por ser um delito continuado ou permanente, praticado em território de duas ou mais jurisdições, a competência se daria pela prevenção, sendo, portanto, do juízo mineiro o primeiro a tomar conhecimento dos fatos. No STJ, a relatora do conflito, ministra Laurita Vaz, afirmou que discutir se o processo trata de furto ou receptação, motivo que gerou a controvérsia entre os juízos e os levou a se declarar incompetentes, é irrelevante para a solução do conflito. Ela observou que, apesar dessa discordância, os dois juízos concordam que também houve a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tipificado no artigo 311 do Código Penal, e que, sendo esse o crime mais grave, atrai a competência para o delito conexo, seja ele furto ou receptação. A magistrada apontou ainda que o processo não indica onde teria sido efetivada a adulteração, se em território paulista ou mineiro, informando apenas que a descoberta desse delito ocorreu na comarca de Uberaba. Por fim, a ministra concluiu que a competência é firmada pela prevenção, nos termos do Código de Processo Penal, ou seja, é do juízo do Estado de Minas Gerais, pois também não há notícia certa sobre o local de residência dos supostos autores do crime. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus